Um dos maiores riscos de acidentes de trânsito atualmente é a distração de motoristas devido ao uso de aparelhos eletrônicos como celulares e GPS, que só devem ser programados com o veículo parado. Som do carro, pegando comidas e bebidas ou até mesmo algo em mochilas e bolsas. Vejamos o celular como exemplo. Ao utilizar o celular, o condutor perde grande parte da percepção do que está acontecendo na via, podendo invadir as pistas vizinhas e provocar uma colisão. Mandar ou ler SMS ou qualquer tipo de mensagem desvia totalmente a atenção do motorista sobre a via e aumenta em 23 vezes o risco de acidentes. Lembre-se também que o uso de celular implica em multa e a perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Assim como nos automóveis, pilotar motocicletas usando o celular também é proibido e ainda mais perigoso, pois o tempo de reação é menor. Três segundos usando o celular são suficientes para a motocicleta a 60 km por hora percorrer uma distância de 100 metros, aumentando os riscos de ocorrer acidentes. Pedestre O uso do telefone celular caminhando também tira a nossa atenção do trânsito, podendo ocorrer acidentes com você e com motoristas. Conduzir um veículo exige a atenção máxima do motorista. Cuidado com o que causa distrações ao dirigir. Evite acidentes. A gente tem que pegar o nosso autocuidado. Do nosso autocuidado. Então com o nosso autocuidado é uma coisa só